Estamos de volta ao vivo para toda a região com o chamado urgente de Álvares Machado. O menor de 17 anos mantém um amigo refém há mais de três horas. Polícia Militar está lá no local fazendo a negociação. E o repórter Rubens Nakato, por telefone, conta pra gente como é que está a situação por aí, Nakato. Bom dia. Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a gente está aqui na rua do Parque dos Pinheiros, em Álvares Machado, onde fica a casa desse menor. A polícia isolou todo o local, há várias equipes da Polícia Militar aqui, do Corpo de Bombeiros. Como você disse, as negociações passam de três horas. A polícia está negociando com ele para tentar que ele se entregue. O que aconteceu? Segundo a polícia, um oficial de justiça veio trazer uma notificação para que ele se apresentasse à justiça para prestar um depoimento. Ele chegou a prestar esse depoimento, comparecer à justiça. E esse amigo dele estava na casa. Nesse momento, foi quando ele sacou uma faca, pegou uma faca e começou a ameaçar o amigo, falando que não iria para lugar nenhum. A polícia, então, foi chamada, isolou aqui o local, conseguiu invadir a casa e isolou ele num quarto. Ele está isolado num cômodo da casa com esse amigo, continua com a faca. Segundo a polícia nos informou aqui, as informações são preliminares, ele está muito transformado. E, num primeiro momento, é tentar essa negociação para que ele se acalme, para fazer com que ele se entregue e não machuque o amigo. A mãe desse menor de idade também veio para cá. Ela está ajudando nessas negociações. E o clima aqui é de muita tensão, viu, Casa Grande? A gente vem e volta aqui, a vizinhança está na rua, a rua toda está isolada. Um clima de muita tensão mesmo, porque, afinal de contas, é um menor de idade. Ele está ameaçando um amigo, uma faca. E os policiais estão aqui de prontidão nessa negociação, que ainda é uma certeza do que pode acontecer. E a gente continua acompanhando esse caso aqui, Casa Grande. Combinado, Nakato. Vamos torcer para que tudo se resolva da melhor maneira possível. Nakato continua acompanhando toda essa movimentação. Ainda hoje, ele pode voltar com novas informações, ou então você acompanha os detalhes. A gente espera que da melhor maneira possível, o melhor desenrolar possível, na segunda edição do nosso SBT Interior. Obrigado, Nakato. Ao vivo de Álvares Machado.